E eu ganhei um sorteio de pintura na barriga, então eu troquei de roupa. Achei muito fofo, gente. Olha as cores disso. É o último dia dos namorados sem a Cecília. Não posso fazer minha batata frita. Bom dia, gurias. Tudo bem? Mais um vlog aqui no canal. Hoje o dia começa cedo por aqui. Meu amor tá aqui. Chegou de viagem ontem. Oi, vida. Bom dia. Seis e meia da manhã e nós aonde? Na rua já, gente. Sabadou. Hoje a gente tem curso pra gestante do instituto que eu faço o acompanhamento, né? O pré-natal. Então hoje o sábado todo vai ser de curso pra gestante. Vou mostrar um pouquinho pra vocês e gravar o vlog do meu final de semana. Espero muito que vocês gostem de acompanhar comigo aí esse sabadou. E não esquece de se inscrever no canal e também de me seguir no Insta, que eu tô sempre compartilhando tudo por lá também. Tem que olhar a boca. Não saiu. Já tá lá. Eu vou pegar aqui, segurar, vou passar pro meu outro lado. De preferência, mantendo a boca aberta pra sair, se for o caso. Vou mais ou menos no meio das costas, na mesma região, e mais cinco desinfartes surdos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou virar e vou olhar a boca. Toda vez que a gente parou o procedimento, a gente olha. Porque se tiver aí dentro o que tá atrapalhando, eu vou e tiro. Vou ter que prestar atenção. É a última da manhã, entendeu? Eu não gostaria de sair seu esfregando o peito na cara de ninguém aqui no Instagram, mas a gente vai esfregar se alguém abaixar a cabeça com sono. Inclusive as pessoas que chegaram de festa, quatro horas da manhã, tomaram muita bebida e vieram pra cá, se dormir, ó, ó, tá vendo? Obrigado, pessoal. Pra aprender. Se dormir, agora eu tenho um peitinho pra esfregar na cara. Não pode dormir, não, hein? Aéola. Com pressão, tá? Não é de levinho, não. Aí vocês vão dar aéola pra fora. Seve aqui, vai subindo. Com dois ou três dedos. Gente, pausa para almoço. Viemos comer aqui. Eu sempre na parmegiana. Bruno pegou um arroz da Piamontese com filé, filé de mignon ao molho madeira, batata frita. E eu aqui achei que era batata frita e veio purê de batata, mas tá bom. Gente, voltamos pra continuar o curso na parte da tarde agora. E eu ganhei um sorteio de pintura na barriga. Então eu troquei de roupa. E olha meu barrigão. Meu super barrigão. E agora eu vou ganhar uma pintura na barriga de um bebezinho. Vou mostrar pra vocês. Acho que vai ficar lindo. Tô super feliz. Era um sorteio. E entre todas as gravidinhas eu ganhei. Tchau. 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 Vamos lá. Quatro centímetros, já ouvi falar que a gente tem que ir para o hospital com seis centímetros, com sete centímetros. O que acontece? O livro fala que o conceito de trabalho de quarta é esse. Duas contrações em dez minutos com quatro centímetros. A nossa realidade é que antigamente existia um gráfico que a gente marcava e dizia para a gente assim, a paciente tem que dilatar a cada um centímetro durante uma hora e meia, duas horas. E a tendência é fechar a perna, fechar os joelhos e abrir os pés. Então fecha os joelhos e abre os pés, joga o bumbum lá para trás e aí segura na contração. Vocês passam isso no chuveiro, né? Água quente, batendo nas costas também. Passou a dor? Volta, descansa na bola e às vezes vocês até dormem. Outra coisa, menina. Outra coisa, menina. Quem chegou em casa? Quem que chegou em casa, filha? Cadê o gordo? Ela tem medo do balão, amor. Vai estourar o balão. Tira a foto, vida. Ela tem medo, eu acho. Safadona. Ai, que saudade que eu estava do papai. É o robinho dela. O que é papai? Vamos papar. Gente, voltamos do curso. Nossa, foi muito legal. Começou às oito da manhã, terminou às oito da noite, gente. Para vocês terem ideia. Mas foi muito legal. Muito conteúdo. Aprendemos muito. O Bruno está, assim, encantado. E, ai, gente, olha isso. Eu ganhei o sorteio. Falei para vocês, né? Eu estou toda boba. Eu falei que eu não vou tomar banho hoje, não. Olha que coisa mais linda, gente. A Cecilinha. Ai, meu Deus. Olha isso, gente. É feito com pintura de tinta para pintura facial, sabe? Gente, eu estou apaixonada. Sério. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. O umbigo aqui. Tumindo. Tem brinquinho, gente. Olha o brinquinho branquinho dela. Ai, eu estou apaixonada. Apaixonada, sério. Apaixonada. E, ai, estamos muito, muito felizes, muito realizados. Só que vamos dar uma atenção para as crianças agora, que elas ficaram o dia todinho sozinhas. Que dó. E não gosto de deixar as crianças sozinhas o dia todo, não. Mas hoje foi preciso, né? O Bruno chegou de viagem essa madrugada. Gostou do curso, amor? Gostei. Realmente, muito bom. Muito bom, né? Bom. O Instituto é top, cara. Top, top. Então, tá, gente. Daqui três dias eu apareço com essa pintura na barriga ainda, que eu não vou tomar banho até lá. Bom dia, gurias. Gente, ontem eu não gravei mais nada depois que a gente voltou do curso. Porque eu e o Bruno, a gente estava só o pó. A gente comeu e capotou. Não tinha mais nada para gravar. Aí hoje, nosso dia dos namorados, está assim, ó. Um super almoço romântico dos dois aqui, ó. Família toda junta, dormindo. Dá oi aqui, amor. Oi. Esse é o nosso último dia dos namorados sozinhos. E a gente aproveita assim, sem fazer nada. Literalmente. É o último dia dos namorados sem a Cecília. Nos próximos, ela estará aqui conosco. Se Deus assim permitir. E aí, o quê? Estamos aqui encorujados de frio. Eu estou de pijama. Peroleta está dormindo aqui. Olha isso. Canelinha dormindo ali. E, gente, vou fazer agora... Vou fazer não. Vou esquentar um almoço. Porque a Vera, maravilhosa, que é a esposa do meu pai, ficou aqui comigo essa semana. E ela fez um escondidinho de carne perfeito. Eu pirei no escondidinho dela. Ela falou, ah, então me dá uma travessa. Que eu vou fazer um escondidinho e deixar congelado pra quando você quiser comer. Ela foi embora ontem. Hoje eu tô comendo escondidinho. Ah, não vou ficar cozinhando, não. Aí eu... Só que eu vi um negócio no Instagram. E eu fiquei com vontade. Que é uma batata frita cortada em rodelas. Do jeito que meu pai fazia quando eu era criança. Então eu vou colocar o escondidinho que já tá pronto no forno pra esquentar. Enquanto ele esquenta, eu vou fazer uma batata frita pra gente. Batata... O escondidinho já é de batata. Mas eu quero fazer batata frita também, que eu fiquei com vontade. Então esse vai ser o nosso super dia dos namorados, gente. Estamos, assim, com zero vontade de sair, de fazer coisa diferente. Porque dia dos namorados fica lotado o restaurante. Ou tem que pegar reserva, ou tem que pegar fila, ou tá tudo lotado, não tem lugar. Enfim, gente. Aí o nosso rolê está sendo o quê? Ficar aqui e agora eu vou esquentar a comida. Cadê meu chinelo? Vou esquentar a comida e fazer batata frita. Esse vai ser o nosso super dia dos namorados. Olha só, gente. O escondidinho congelado. Com queijo em cima. Coloquei no forno. Olha a hora que a gente vai almoçar. Gente, tô chateadíssima que não tem batata. Acabou. Não posso fazer minha batata frita. Eu queria tanto. Acho que eu vou ver se tem batata congelada. Fazer normal. Congelada deve ter. Mas eu queria batata, batata, batata. Pra cortar em rodelas. Acabou. E o nosso dia dos namorados continua o quê? Muito romântico, muito especial. Comendo pudim. Meu marido aqui. Pelo menos está me fazendo companhia. E a gente tá o quê? Com uma vela aqui no meio. A outra aqui do lado. Assistindo futebol. Gente, não sei. Todo ano a gente faz alguma coisa especial. No começo, acho que nos três primeiros anos, a gente saía jantar fora. Até o ano passado a gente foi no Outback. A gente foi almoçar no Outback ano passado. Mas, nossa, hoje assim, deu uma preguiça. Tô verde por causa do campo de futebol da TV, tá? Deu uma preguiça. Você também deu preguiça hoje, amor? Deu. Você queria ter saído? Não. Eu acho que é porque é domingo. E porque a gente já veio de uma semana também bem corrida. Mas assim, a gente não quis fazer nada. Nem um jantarzinho especial. Nem um... Nada. Nada. O meu presente, inclusive, tá em cima da mesa. Vai acabar o dia dos namorados. Ele ainda não me entregou nem o meu presente. Que eu sei que é pra mim, tá em cima da mesa. Posso ir lá pegar? Pode. Então, assim, hoje realmente foi um dia bem atípico. Geralmente eu faço um jantar, alguma coisa, né? Se a gente não sai pra restaurante, eu faço um jantar, alguma coisa assim pra nós dois. Mas hoje, gente, não teve jeito, não. Eu acho que foi... Tá frio, sabe? Tá um tempo nublado, frio. Domingo. Então, assim, só colaborou pra gente ficar o dia inteiro sem fazer nada de pijama, gente. Mas tem coisa melhor? Tem não. Gente, bom dia! Segundou por aqui. E... Olha só. Fui no mercado, comprei algumas coisas. Tem coisas aqui no chão também. Mas eu fiz só compras, assim, mais ou menos da semana. Que eu comprei bastante fruta, verdura, legume. Que eu quero fazer marmitas. Mas eu vou liberar pra vocês antes o vídeo das marmitas e depois desse vlog. Então, vocês já vão ter conferido aí as marmitinhas que eu fiz. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo que eu já postei. E eu tô super inspirada pra fazer marmitas, gente. Meu cabelo tá preso assim. Eu quero fazer marmitas de almoço e jantar. Porque na gravidez eu não tô gostando de comer pão ou coisas assim à noite. Então, tô inspirada. Então, eu vou gravar o vídeo agora das marmitas. E espero que vocês gostem de ter assistido já. Gente, olha só. Fiz as marmitas. Já postei pra vocês. E aqui tem panquequinha de frango cremoso. O Bruno come duas, porque o Bruno é gordo. E eu como uma que eu sou magra. Não é? É. Faz o comercial da Vitória. Aqui, ó. Camiseta nova. Pra quem não sabe onde o Bruno trabalha. Precisamos ganhar mais din-din. Pra pagar as panquecas. As marmitas. As marmitas, sim. Bruno tem uma empresa de engenharia, gente. Verdade? Pode não parecer, mas é verdade. Pra vocês, às vezes, vocês perguntam onde que o Bruno trabalha. Ele não trabalha comigo, não. Embora muita gente pense. Coitada, eu morro de fome. Eu gostaria. Adoraria. Oi, menina. Oi, menina. Hoje ele ia te conversando quieta. Não come comigo. Não é comigo. Adoraria. Mas não. Mas não. Então, eu posso fazer tipo na Maria Braga. Experimentar e falar se tá bom ou não. Então, veja se tá bom. Nossa, amor. Adorei meus talheres. Obrigada. Eu peguei do seu. Você pegou só pra você. Aí eu... Eu que... Eu não peguei. Você que pegou. Você que pegou. Hum... Vai embaixo da mesa. Ficou bom? Acorda, menina. Dá meus talheres, amor. Bom... Finge que você é cavaleiro, educado. Eu vou pegar pra você. Ah, muito obrigada. Então, eu vou comer agora se o Bruno for buscar pra mim os talheres. Ó. Hum... A cara tá boa. Gente, viemos... Rapidinho no shopping que eu vou passar na Riachuelo. Porque eu comprei uma pantufa e eles não tiraram o lacre da pantufa. E agora eu não consigo tirar o lacre e separar um pé do outro. Ai, meu Deus. E aí também a gente vai passar na Renner. Pegar uma encomenda que a vovó Vera deu de presente. Daí eu mostro pra vocês. Gente, voltamos do shopping. Essa aqui é a pantufa que eu comprei. E tava com o lacre e não conseguia soltar. Olha que pequenininha. 36, 37. Mas pra mim ficou ótima. Ótima, ótima no meu pé. E olha que amor. As duas peças que a gente pegou lá na Renner. Eu e a Vera fomos lá semana passada. Daí não tinha. E aí encomendei pelo site. E aí ela disse, ah, então é presente da vovó. Que bonitinha. Assim eu encomendei, gente, de 6 a 9 meses. Que é quando vai tá um pouquinho mais frio, né? Ano que vem, a partir de maio. E também esse casaquinho de senhora. Que eu achei muito bonitinho. Ai, voltou, filha? Voltou? Foi passear? Voltou que nem uma louca. Esse casaquinho de tricô, gente. Também de 6 a 9 meses. Dessa linha Ted Boom. Eu achei muito fofo, gente. Olha as cores disso. Ai, achei lindíssimo. Então essas aqui são duas comprinhas pra dona Cecília e a minha pantufa. E a bonita tava onde? E foi passear com o pai dela. Ih, safada. Amores, vim me despedir de vocês. Amanhã eu vou começar outro vlog que eu sei que vocês gostam, que eu grave bastante. Então hoje eu vou encerrando por aqui. Espero que tenham gostado de acompanhar. E um super beijo. Deus abençoe vocês. Se inscrevam aqui no canal. E também me sigam lá no Insta, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.